Bom dia, minha gente! Hoje é quarta-feira, quarta-feira, hoje eu quero ver se hoje eu me viro nos trinta, hoje tá eu, Melosmar, meu avilhado, ele tá rejuntando ali o banheiro, e eu vou fazer a parte de instalação, já comecei de manhã, agora que hoje já é sete e meia da manhã, peguei mais cedo, e vou ver se eu termino a instalação e o forno, vou ver se eu coloco, já tinha falta de troca lá para visualizar isso, para eu começar a colocar água lá de PVC. Aí hoje, o vídeo de hoje vai ser focado aqui na trabalhada de hoje aqui no quarto, para ver se eu deixo pronto daqui para sexta-feira, que nem eu tenho de fazer, porque hoje eu estou trabalhando só aqui no quarto, que é a parte de instalação, é mais comigo, como instalação de água, instalação de energia, instalação de forro, porta, aí eu vou ver se hoje eu, hoje eu vou mostrar para vocês, se eu sou capaz de fazer hoje o dia todo, né? Aí eu já comecei cedo, e vou ver se daqui para de tardezinha, eu termino pelo menos de forrar, e deixar a parte elétrica toda pronta. Valeu, Melosmar, vamos lá, cuidado, né? Minha gente, já estou aqui, já estou terminando aqui a instalação também, eu tenho que ter levado tudo duas vezes, para colocar aqui a luminária, a luminária, né? Aí precisava eu parar um pouquinho aqui, para terminar a instalação, para eu continuar o PVC. Já coloquei o bocal, que vem assim, bem arretadazinha essa aqui, essa luminária, e depois vou colocar a lata, ela já encaixou, deixa aqui no meio, vai ficar um show de bola. Olha, aqui é a afiação, aqui eu vou flipando aqui, flipando, e colocando o forro. O forro é esse, é que, olha. Eu sozinho estou fazendo, porque não precisa nem de duas pessoas, porque o espaço aqui é pequeno, aí você encaixa ali, olha. Eu encaixo, eu encaixo ali também, já corto tudo também certo, e vou fazendo, e vou precisar de duas pessoas, porque o menino já está, já está na parte de, resultando no banheiro. Mas depois terminar, vai fazer o forro lá. Aqui, que nem eu já expliquei na outra vez, deixa eu pegar aqui o arame. Eu estou amarrando. Antigamente, a gente usava prego, aqui os pregos brocha, a gente usava, outra vez, eu usava essa matriz aqui, a cotoneira de metalom, e colocava ribito. Mas o ribito só pega só no cantinho, o prego também só pegava só aqui. Já com o arame, o aramezinho, você vai fazendo, sabe? Você fura, porque aqui, por outro lado, o espaço aqui, fica dois espaços, não fica só um. Não tem como ele, ele, como é que se diz? Pocar. Fácil, fácil de fazer. Eu já expliquei na outra vez, que eu estava colocando lá no outro, no outro, no outro quarto. Você, olha, prendeu aqui, deixa eu pegar a boca, a roupa, e vou ver se eu faço aqui, vou mostrar. Aqui eu enrolo, já fica bem, bem amarradinho aqui, em cima. Torceu, o bicho aqui, ele fica mais seguro, do que eu arrepio. Aqui, deixa eu cruzar o que eu estou falando. Aí vou curando, tudinho aqui, vou amarrando com arame, arame carbonizado, e ele vai ficar todo seguro. Aqui, o forro. Para de fazer, ligeiro, e não precisa, você está com a pistola, arrebitando, e fica mais seguro. Então, foi um jeito, melhor, e você colocar o PVC, foi esse, no arame carbonizado. Aí vou já terminar aqui, mostrar para você, aí eu ia ver se eu, o que é que eu posso fazer hoje, para deixar tudo pronto. Pelo menos na parte do forro, eu vou, ver se eu consigo. pronto, hoje foi o meu dia, eu ia conseguir, deixar forrado, aqui, ó, forrei todinha, que nem vocês viram, colocando, e, tem medo de ver a parte da instalação, do quarto. Deixei aqui, coloquei o, o telopitor aqui, com a tomada. Está faltando só, colocar só esse aqui, que amanhã eu boto. Coloquei esse aqui, também já, ficou aqui, ficou, três tomadas, e dois telopitor. Um, e telopitor, para acender o, do, do banheiro. O banheiro já está aqui, o, o, o Zé Filipe já, já, rejuntou, todo meio turinho, ficou faltando só o piso, e eu colocar a baseia, plantada, essas coisas, e eu terminar o forno, daqui. Que é a parte da manhã, amanhã, amanhã eu quero ver, se eu vir, dos três da manhã, do outro. Que amanhã é, colocar, a bacia de zantário, colocar as portas, terminar o forno, do banheiro, e colocar a janela, mas não vai dar fogo não amanhã, mas, eu, se eu tiver que ir, eu quero deixar tudo pronto, para mostrar a vocês, como ficou esse quarto. Esse quarto aqui, ficou toda uma moda. Ele ficou diferente, dos outros, mas, que é mais longe, que ficou mais afastado, mas ficou de frente à lagoa, mesmo jeito, o vento aqui, o vento é mais forte, porque pega mais de frente, né, né, Zé? É. Estou aqui, mas meu amigo Zé Barriga, eu sempre estou com ele, aí, tudo misturado, hoje eu botei ele, para fazer a tampa da foto, não é, hoje ele chumbou, deixou tudo na medida, na moda lá, fez uma laje, e disse que não está mais, pode passar até um trem, por cima, pode passar até um trem agora, para carregar do inferno. A cada cara fez uma coisa hoje, Zé Feito, que é, o filho Zé Barriga, rejuntou, eu, a minha trabalhada, foi colocar o fogo, e a energia, graças a Deus, estão juntos, misturados, e está ficando tudo na medida mesmo, ficando tudo na moda, que nem eu digo mesmo, quando as coisas ficam na moda, é isso aí, trabalhar trabalhando, e deixando tudo prontinho, para ficar por 18, e valeu minha gente, aí até o próximo vídeo, se Deus quiser, a gente junto, misturado, mostrando o dia a dia da gente, hoje eu tenho ótimo, aí que vem de Campina Grande, com tudo ali, já fomos chupando a jabá de cabra, já está limpo, chupando a jabá de cabra, e tomando banho na piscinazinha ali, e valeu, até o próximo, se Deus quiser, vai ter a paisagem bonita, mas os coquetes, junto e misturado, aqui é, aqui ficou bacana, já vem a casinha da lagoa direto, né? E eu fico aqui, na janela, para o pessoal quiser dizer, boa tarde, bom dia, eu coloco ali, eu aqui, né? É. Aí fica de frente, a paisagem está aqui, é, nesse lado de cá, e esse aqui ficou, de frente com a paisagem, com a minha casa, esse quarto aqui, ficou bem bacana mesmo, falta só dar um, terminar, o quarto bom é ventilado, vem aqui, é, ventilado, todo o vento, todo o ventozinho vai ficar, recebe aqui, esse é mais, pelo outro lado, né? A janela aqui, eu vou fazer isso aqui, bem, bem origem. Qual foi o show de bola, esse quarto? Foi? Ficou na moda, ficou na moda, ficou no exúdio, e valeu, até o próximo, se Deus quiser, junto e misturado, de novo.